Música Tome na bola Léo Henrique Abregou ali o Léo Henrique Foi firme no lance na dividida contra o Eric Ramirez Trabalhou com o Eric Ramirez Por baixo o Léo Henrique toca pra fora Lateral para o Bahia Na jogada pelo alto Shailon calibrou Levantou esticou a perna Léo Henrique Música Música Arthur jogou pro meio Recuperou Léo Henrique Aliás no escanteio Shailon levantou Uma área subiu Tirou Léo Henrique Música Olha a chance Léo Henrique levantou O toque de cabeça Doublas Vem o Santa Cruz Léo Henrique Tentou o lançamento Olha o Santa Cruz chegando Tentou a batida O Léo Henrique trabalhou A bola chegou No Ronan Oas Byas Jornan Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti